Quando você saiu da calcinha preta, comentam que você foi meio que iludido pelo Dial e pela Paulinha. Marlos, perdão. O primeiro cara botou foi da Dial. Mas pelo Marlos e pela Paulinha para seguir um projeto e você concordou em apoiá-los e saiu. Por que foi que eles deixaram o projeto e voltaram para a calcinha e você ficou, né, a ver navios? Que tipo de reação você teve? Como foi que você administrou isso? Entendeu como traição, como injustiça? Cara, eu fiquei meio sem saber o que fazer com relação a isso. Porque eles tinham me dado uma palavra. Na verdade, a gente tinha pedido para sair. Eu, Marlos e Paulinha. Foi combinado esse pedido? Foi combinado. Porque, na verdade, Marlos que recebeu uma proposta para montar um projeto com Paulinha. De um investidor. De um investidor, que era o Ítalo Toddi, que na época era o empresário do Eduardo Costa. Aí o quê? Aí o Marlos disse, Paulinha, o que é que tu acha de eu chamar o neto? A Paulinha, massa. Massa, porque aí o que ele disse do neto não está muito satisfeito aqui e tal e tal, está cantando um pouco. Aí o que é que tu acha de chamar ele? É bom. Top. Aí ele me deu a proposta e eu disse, rapaz, eu vou, vou com vocês. Só que eu acho que, assim, ele estava tão empolgado, todo mundo empolgado, o Paulinha empolgado também. Eu me empolguei também. Eu acho que eu acabei me empolgando mais do que eles. Eram os cachaceiros, né? Os cachaceiros do forró. Eu não gostava muito da ideia do nome. O nome também era feio. É, eu não gostava muito da ideia do nome, mas aí eles, a gente falou com o Gilton, demos, se eu não me engano, três meses para ele, para ele conseguir outras pessoas. A gente foi até bacana, né? Que a gente, a gente não, nós não deixamos ele na mão. Aí quando estava próximo do último mês, ele foi para São Paulo e marcou uma reunião num restaurante, através de Silvânia Aquino. Aí nós fomos para uma reunião. Aí, na época, eu ganhava sete mil, parece, se eu não me engano. Marlos ganhava cinco. Paulinha ganhava oito. E ele disse que ia dar uma aumentada no salário da gente. Aí eu disse na cara de Gilton. Eu me lembro como se fosse hoje. Gilton pode me pagar cinquenta mil, que eu não quero mais ficar na tua banda. Eu não quero mais ficar na tua banda. Aí, quando eu falei isso, aí Paulinha começou a chorar. Ah, pá, 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 pá. Aí ele disse que ia dar quinze mil para mim, quinze mil para o Marlos e vinte mil para a Paulinha. Eu acho justo que a Paulinha era a mais antiga na banda. E sempre teve uma identidade com a banda, até hoje. Até hoje, Paulinha... Eternizou a... Eternizou. E aí começou a chorar, pá, pá, pá. Aí Marlos disse, né? Pode falar comigo aqui, eu posso? Aí eu fui lá. Cara... Cara, se tu não quer ficar na banda, fica assim... Vem Paulinha, porque Paulinha, ela gosta e ela quer ficar, velho. Tu tá vendo ali que ela tá chorando, tal e tal. Fica por ela. Cadê o Marlos? Isso o Marlos falando. Isso o Marlos falando comigo, só eu e ele. Gilto, ele vai tirar... Ele tá fazendo esse negócio aqui agora, mas ele vai tirar um de nós. Um de nós. Você se confiava que ele não iria cumprir com a palavra? É, eu disse, é. Ó, tu sabe como é que é Gilto, ele é traiçoeira. Ele vai tirar um de nós. Não vai ser tu, não, que tu é marido da Paulinha. Vai sobrar pra mim. Ele pegou e disse assim, né? Depois vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto. Se ele tirar um de nós, saem os três. Rapaz, foi dito e feito. Passou um, dois meses. Aí Gilto me tirou. Eles cumpriram? Rapaz, no momento de imediato eles cumpriram. A gente chegou até a entrar em estúdio. Chegamos até a entrar em estúdio. Era outro projeto. Outro projeto, Cachaceiro do Forró. Ah, o Cachaceiro, sim. O Cachaceiro. Chegamos até a entrar em estúdio. Mas aí eu vim, tive uma viagem, tive que vir pra cá, pro meu interior, né? Que é Canidé. Pra passar o Natal com a mãe, passar o Natal com a família. Que isso já fazia anos, o quê? Dez, onze anos que eu não passava. E o Ítalo me ligou. Neto, não viaja não. Eu dei o porquê, meu amigo. Porque se você viajar, Paulinho, mas vão dar pra trás. Eu dei o, ah, isso aí de Ítalo, eu não posso fazer nada. Já tem dez, onze anos que eu não passo com minha família. E esse é o momento que eu tenho pra passar com eles. E eu vou passar. Se eles deram pra trás, eles vão dar pra trás. E eu, estando aqui em Aracaju, ou estando em qualquer lugar, eles vão dar pra trás. E foi o que aconteceu. A partir do momento que eu viajei, eles deram pra trás do projeto. E não aconteceu. Aí o Ítalo disse, rapaz, vamos fazer um projeto aqui com... Não sei se foi com o Xande. Não sei se era com o Xande. Eles vão fazer um projeto. Era com o Xande. Era Zahís. Vamos fazer um projeto com o Xande aqui. Não, mas o Xande... Era o Xande Melo, o teu amigo que tu tá falando, lá em Aracaju. Não teve um negócio pra vir pra cá, pra Atreus também, com vocês? Não, não sei. Era com o Todd, será? Não, não, não. Não era, não. O negócio do Todd foi com o Xande, lá com esse Xande... O Xande Melo. Tem o Xande aqui que tá com a Nanda e tal e tal. Pra cá. E eu, não, cara, não tô mais querendo em Aracaju, não. Se não deu certo esse projeto aí, tô querendo voltar aqui pro meu interior. Tô querendo voltar aqui pro Ceará. Tá entendendo? Tô querendo voltar. Se tiver alguma coisa aqui pro Fortaleza, alguma coisa... Aí apareceu o Amor Real. A Rana tocou com o Eduardo Costa. O Todd conhecia os meninos. Porque eles tocaram com o Eduardo Costa, né? O Eduardo era apaixonado pela Rana, aquela coisa de morar com ela. Isso, aí aconteceu isso. Aí ele falou com o Seu João, e Seu João abraçou essa ideia. Aí a gente sentou pra conversar. Aí eu ainda passei um ano no Amor Real. E graças a Deus foi um ano muito bom. Seu João, uma pessoa maravilhosa. Vãozinho, Toyão também. Toda essa turma.